E aí galera, beleza? Hoje eu estou trazendo um novo jogo para o canal, que é o Godhater. É um jogo que eu jogava bastante no PSP, e agora vou trazê-lo para o canal. E ali eu só criei o personagem, agora é que a gente vai começar a jogar. Estou de uma criadinha em off ali para dar uma acelerada. Estou usado para entrar no mundo do Godhater. Aqui, se não me engano, é o Godhater ressurreição, sei lá. Revendo o personagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Olha isso. A rar uma. É forte. E para o victor, go the spoils. O homem Sakaki vai ter uma fit quando ele veja isso. Eu gostaria de ver algumas reenforças aqui. Se nós estamos terminando aqui, vamos para o Expel. Eu estou fechado. Falando de, o que eles servem hoje? Acredito, eu não estava muito prestado na última reunião. Espera, só lembre-se. Algum novo engenheiro corn ou algo. Você quer dizer, aquele mesmo engenharia corn ou a cob fiasco? É tão difícil de comer. Sim, estamos tendo um ano de limão. Deve ser feliz que estamos fechando tudo. Ei, Soma, como é uma trade, hein? Você gosta de corn? Não acho que não. Vamos, se não voltarmos em breve, vamos ter muito nada. Desculpe-me a interrupção, Diretor. Eu acredito que Norn encontrou um combate. Um novo tipo de gás, senhor. Muito bom. Desculpe-se o dados para a minha personal terminal. Desculpe-se. Tem potencial, mas eles devem ter primeiro o teste. Desculpe-se. Enfim, agora está bem mais bonito. Não estou conseguindo tudo. Nossa, o personagem. Essa não conseguiu escolher a roupa ainda. Provavelmente vai dar para trocar depois. Desculpe-se. Desculpe-se que pareça que você estivesse esperando. Desculpe-se que você fiquem. Essa é a final fortdade humanitária. A bastionada do Fenrir. Ítive que vamos testar sua compatibilidade para se juntar aSA anta de origami punitiva. Os guardeadores. Por favor, tenta relaxar. Eu me assurei que não há nada a acertar. Quando você está pronto, coloque sua espalda dentro do dispositivo no centro da sala. Parece que não é todos os alunos que passam nesse teste. A CIDADE NO BRASIL Nós devemos garantir sua saúde com um pouco de físico. Por favor, espere no lobby perto da porta. O médico vai ver com você brevemente. E deixe alguém saber se você se sente bem. Eu tenho grandes hopeses. Sup? Quer um gão? Oh, espere... Ah... Sim... Estou totalmente fora. Estou meio que acertou a última parte. Então, você também foi um gato? Isso faz pelo menos dois de nós. Como é que você é? Bem, ainda tenho experiência de um nanosecondo. É um prazer em conhecê-lo. Eita... Fidadíssima. Não sei lá. Como se for? Excelente. Eu tenho um planejado de dia, então vamos manter isso rápido. Meu nome é Tsubaki Amamiya. Eu sou o operador senior aqui no Far East, e vou ser o seu advogado. O seu schedule é o seguinte. Um trabalho médico completo, seguido por uma camada de condicionamento físico. Você será ensinado estratégias de combate e táticas básicas. e pode dar uma breve análise de arcos de Deus e armamento. Até este momento, o God has colocado suas vidas na linha de defesa. Agora é o seu turno de reforçá-los. Se você planeja de ficar vivo, todos os órgãos serão respondidos e atingidos imediatamente. Entendeu? Estou entendido? Ma'am! Sim, ma'am! É melhor. Agora, vamos fazer o seu exercício. Vamos começar com você, não é? As ordens estão de reportagem ao Dr. Paylor Sakaki, em 1500 horas. Até então, você é gratuito para viajar a localidade como quiser. Bem-vindos ao Fener's Far East, que nós chamamos de DEN. Esta é sua casa agora. Esses parceiros, sua família. Deus te abençoe. Nossa, é um link. Hum! Ah, tá. O levadorzinho, então... O que é o vencedor? Vamos ver. Eu não vou comprar nada, né? Deixa eu ver o pessoal que temos aqui. Quanto que a gente tem? Ah, a gente tem 500. Ou seja, não dá pra comprar nada. Deve dar pra comprar um kitzinho e tal. Ah, tá. Temos uma mensagem. Como é que eu checo isso? Será que é o avatar que eu vou abrir? Mas... Não, é aqui. Aqui eu posso botar mensagem pelo jogador e tal. Beleza. Sato cheque. Beleza. Posso botar uma faca? Hum... Não, é aqui. Bom, pode ser. Tá, vamos falar com todo mundo primeirinho aqui, né? Pra gente pegar alguma coisinha, se pode. Tradicional. Só deixa eu dar uma olhada aqui no terminal. Ah, é aqui mesmo que eu chequei o e-mail, é verdade. Tá, tá. Ah, tá. Aqui ele tá ensinando o básico. Tá, tá. Tá, depois eu... Dar uma olhada nisso daqui. Vamos procurar. Se não me engano, é ali que... Ah, acho que é no laboratório, né? Acho que é... Se não me engano, é ali que troca de... De equipamento e tal, de roupa também. Vou falar com ela. Cano. Se não me engano. Ok, acho que é aqui, né? Infernalia... Laboratório. Só vamos aqui dar uma olhadinha. Não é que ela vai explorar ele, né? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. E aí, galera? Beleza. Não esperava isso. Você está aqui precisamente 726 segundos antes de eu antecipar. Interessante. Eu sou Peler Sakaki. Dr. Peler Sakaki. O Chief de Aragami Tech e R&D. Eu tenho certeza de que vamos ver bastante de um outro nos próximos dias. Bem-vindo, Newtype. Como você pode ver, eu ainda estou um pouco ocupado no momento. As coisas para fazer. As coisas para assistir... Johannes, por que não você faz o seu negócio? E aí eu vou. Claro. Mas, Dr. Eu acho que é muito tempo que você aprende a prioridade entre trabalho e pesquisar. Obrigado por participar do teste de aptitude. Eu sei que não é divertido. Meu nome é Johannes von Schicksal. Eu sou o Diretor do Far-East-Branche. Aparei diretamente para Fenrir. Mais de novo, agradeço pela sua aceitação. Eu sei que você vai fazer ótimas coisas no seu tempo aqui. Não deixe o speechifying fool você. Ele é um ex-techista. Não há dúvida que o novo tipo de medicamento está chamando para ele. Um ex-techista? Tenha dúvida que eu coloquei o meu colapão de lab, porque nós temos você agora, Dr. Quando um cientista, sempre um cientista, Johannes. Talvez. Em qualquer caso, se eu posso voltar para o meu speechifying. A corporação Fenrir tem muitos objetivos, dos quais você agora é uma parte crítica. As suas tarefas diretas, enquanto cruciales, são bem simples. Os God-Eaters procuram e destruem o nosso agame e集am seus materiais. Esses materiais são então convertidos em recursos. Eles ajudam a manter essa base e oferecem o próximo Aegis Project. Paios, números. Não há como eles podem ser certos. O Projeto Aegis vai defender a humanidade em nossa utopia. Uma fortuna, impregnada por assalto origami. Locada perto da parte mais profunda do mar de Japão. Ah, é claro, é claro! Uma vez que a final fase do projeto seja completada, a humanidade poderá viver em paz de novo. Fez de esses monstros. Excelente! Os novos tipos são amigáveis! Paios, estou tentando ensinar algo. Oh, certo! Desculpa, desculpa. É apenas essas leituras. Eles são além dos nossos wildestos. Então, parece que o futuro da humanidade está em boa mão. Você nos vai fazer orgulho. E, por isso, eu vou colocar você em mãos do médico e tomar meu leaveão. Paios, façam os resultados. Eu acho que estamos prontos para começar. Paios, desculpa na cama. Quando o curso começa, você vai se sentir um pouco desculpa. Eu acredito que não há nada a se preocupar. Quando você acorda, você vai estar em seus quartos. É um... cachorro, digamos... Não deveria ser mais que algumas horas. R$10.800 segundos, pelo menos. Sente bem! Pronto. Bom, aqui no começo tem bastante caetinha. Então vamos... Ah, tá. Esse aqui é o nosso quarto, velho. Sim! Eu quero acessar o terminal. Vamos ver o que temos disponível aqui. Ah, tá. Já temos granada, já temos vídeo. É, o importante é ver se a gente tinha um kitzinho, né? Que a gente vai precisar inventar. Ah, esse aqui é pra guardar, né? Ou não. Não, peraí. Esse aqui é o inventário, só que o quanto que eu tô... Ah, tá tudo na minha mão, tá igual. Vou dar um? Vamos ver se a gente tem mais do que essa faquinha aqui. Ah, que bom. A gente já começa com uma arma de cada. Ah, tem arma nova aqui. Ah, não tinha esse daqui. Aham. Poxa, não é, cara, velho. Vou pegar uma poxa, né, viada. Oi, louco, a bicha que eu vou comprar um plástico. O penzão. Nossa. Shopping, né? Blast again. Assault. Snikers. Será que eu vou com mais Snikers aí? Acho que ele vai ir com... Toquei com meio termo. Será que eu vou com um Assault Rift, né? Mas o dano, né? Mas é só dano perfuração, ó. Porra, esse aqui é um Togurão, né, velho. Vamos mostrar o Togurão. Hum... 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 É, vou Katnifer que é bom para dar um cheirinho de longe. Escudo. Ah, escudo eu quero o Tower. Não, todos. Eu quero que defenda tudo. O que que temos? Não temos nenhum acessório ali pra andar uns põeis. Ah tá, criação de bala aqui no Godwater, pra quem não conhece dá pra gente criar um tipo de bala. Dá pra fazer uma combinação bem legal, depois a gente vai fazer isso. Deixa eu ver a aparência. A roupa? Ah, aqui ó, temos as roupas. Bom, eu vou fazer aqui o outfit top da balada aqui e já vou ter. Alguns momentos depois... Bom, terminei. Muita diferença, né? É que não temos muitas opções ali de começo. Enfim, dá pra gente craftar item então, vamos dar uma salvadinha. E bom, vamos fazer a missão, né? Tá na hora da gente fazer a missão dele. Ah, depois eu falo com os carinha aí. Vamos embora que tá muito vlog aqui no... Eu quero o gameplay. Tá aqui, dá pra vamos embora aí. Caradação. Não, eu entendi. Simba! Simba! Ok, mano. Opa. Bom jeito. Tá, vamos na missãozinha aqui, né? Tem que ter tutorial. Porra, sério? Tá, vamos fazer isso aqui, né? É, deve eu ter. Depois a gente faz o tutorial. Se a gente fizer, não é realmente. Toma, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que eu ia testar essa armadinha. Eu não sabia que tinha esse tipo de arma. Pelo menos eu não lembro nem um pouco. Só me lembro que tinha as três do nome dele ali. Oh, Lindo. O diretor disse que se eu vi você, eu deveria te dizer que ele deseja me encontrar. Com você. Ótimo. Parece que você não me viu então. Oh, oh. Olá, Rook. O nome é Lindo Amamia. Segundo os vários documentos, eu sou o seu superior. Mas eu nunca presto muita atenção à essa coisa e nem você. No jogo, eu quero que você seja alguém que eu sei que tem o meu back. E eu vou ter o seu. Oh, quem é esse? O novo recruta? Sim, mas você está totalmente arruinando o meu grande discurso sobre o nosso pequeno corte de chute. Claro, senhor. Você é o boss, senhor. Agora eu perdi meu lugar, então... Nós estamos bem, sim? Eu estou enviando você para a batalha. E eu sei que isso é escuro. Mas olha, eu vou estar aqui com você. Entendeu? Oh, e olha o tempo. É a missão de metade. Vamos lá. Você pode falar assim... Sim, sim, sim. Sim, não, sim, não. Não, é só machucar a cabeça. Eu sou novato, eu não tenho direito de falar ainda. Mano, esse lugar tem sido melhores dias, por certeza. Tudo bem, Rook. Nós vamos ter uma experiência de hands-on hoje. Você tem três grandes regras. Não morre. Se você estiver em perigo, saiba. E, por último, escute. Bem, não escute. Use cover. A primeira regra de não morrer. Espera, são quatro grandes regras, então? Eu vou botar a linha para você. Surveve. Na verdade, sim. Vamos ter uma grande regra. Surveve. Ok, garoto. Vamos pegar esse show na rua. Porra, foi cisão, viado. 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 É, foi cis de limba, né? Então, depois vamos ver as que tem ali. E aí, esse é nosso primeiro field-off. Eu estou animada por trabalhar com você. Agora, vamos sair lá. Estamos lutando pequenos ogre-tailos. Isso deveria ser bastante básico. Nada louco ou inesperado. Acho que ficou bom. Tá. Qual que você pula? Espaço, beleza. 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 Uhum. Tá. Mas o mais importante. Como é que se faz o... Chabal? Vai. Tá. Dei. 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 Não. Não. É. Tá. Não tem nada! Vamos pegar aqui! O que é que é que é? Bota a sua base É que está tudo bem Eu estou feio lá Fui lá o cara feio lá Uuuh! Eu estou me estomando velho Eu estou fazendo sozinho ainda É só ficar segurando pra frente Foda-se 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 Vai velho Ah tá, gastei energia Coisa que volta Item, item, item Peguei porra Não! Eu nem lutei Não Nossa, foi muito rápido essa missão Não deu nem pro cheiro Foi só um bichinho Porra, joinha Nossa, é... Provavelmente nos próximos vídeos eu vou de controle na real Tem que ser mais fácil Pra controlar o movimento e tal Os rios, né? Pô cara, eu ia falar com ele da minha missão ainda Pô cara, eu ia falar com ele da minha missão ainda O discurso claramente tem seus olhos fixados No fenômena antes deles Hoje nós estamos lutando para uma resposta mais profunda Diga-me, você já se perguntou de onde os arigamis vieram? Histórias nos dizem que eles apenas... Apareceram Como se fossem do meio mesmo Desde então, seus números cresceram Estranho, não? Como se fossem desfazando pelo meio do processo evolutivo Desfazando pelo menos Desfazando pelo menos Um organismo de um único único Desfazando os outros Desfazando? Ha! Talvez! Mas cada arigami é uma colônia de centenas Ou seja, milhares de vidas individuais E cada lutando para sobreviver E essa perigosa, morta e elegante Fusão de células Não pode ser destruída por armas convencionales Eles são imperfeitos para todo o assalto Então, como, então, nós devemos sobreviver? Como podemos desfazar um poderoso predador? Um... Bem... Eles morrem quando nós os atingiremos muito com o God Arc Ou os atingiremos muito com o God Arc Então... Precisamente! Um God Arc Uma arma biológica Enfazada com as mesmas orações Que adivinam um corpo de um arigami Essa é a clave Eles são as únicas capazes de cortá-los Deixar as mesmas orações Mas apenas cortá-los Não vai fazer nada As colônias de cães de cães A gente se cresce e cair Ou melhor, transformar um novos Homens que vão se derrotados Nó, existe apenas uma maneira de garantir a vitória Tão os regras As células que serve as um centro de controle Mas, claro, Esses que são essesos são mais desafios Apenas com as nossas arcas de Deus Nós não temos uma maneira de leaving essa desvazizante uma Solução A alguma forma, as pessoas reconcionei Que dessas homens, os espíritos de muitos deus Os eventos aqui Eles назывassem essas criaturas Uh... Eu acho que esse é um lugar tão bom que qualquer para manter hoje. Como trabalho, por favor referir ao database NORM para mais sobre a história do Aragami. Desmissado! É isso, estou ficando por aqui. Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like para ou se está inscrito no canal e inscreva-se. Temos vídeos toda semana. Era isso, um abraço e até mais.